Vamos falar de moda na Colt, em Ribeirão Preto, aqui na loja do Boulevard, com a Luciana, trazendo todo o conceito da nova coleção Outono Inverno. O novo conceito da nova coleção Outono Inverno é a Colt, cheia de conceitos, cheia de ideias. E hoje a gente vai falar das formas. Tô aqui, eu, toda de xadrez. Pra quem ama um xadrez como eu, o xadrez da Colt não tem pra ninguém. Tem preto, branco, tá vendo esse frisinho neon? Maravilhoso e chique, né? O xadrez, ele traz, ele vem com leituras diferentes, mas ele não deixa de ter aquela pegada chique, elegante. Sim, uma roupa chique, elegante, sofisticada. E ao mesmo tempo, por mais tradicional que seja, o xadrez sempre é moderno, né? E a gente traz também outras formas, como por exemplo, o poá, que nossa apresentadora especial, preferida, usa. E essas formas desse poá em tom sobre tom, que também trazem muita riqueza pra essa coleção. É, falando em chique, em elegância, o poá, me desculpe o xadrez, mas é campeão. O poá é muito chique, é muito elegante. Em qualquer leitura que houver, seja numa seda, num algodão, você quando coloca um poá, você sempre fica extremamente elegante. E eu elegi hoje o poá, esse vestido que eu adorei da Colt, não só pela elegância que ele traz, mas porque eu adoro um poá. Ai, poá é tudo de melhor, combina com a tua riqueza, que ela é uma pessoa chique, né? Ela é fina. Eu já sou mais despojada, mais descontraída e a Colt tem pra todo mundo. No poá, várias situações. Então, assim, o cropped, o vestido. Olha isso, quer dizer, pra cada coleção tem várias peças. Sim, várias peças pra vários estilos. Na hora de falar de xadrez, a gente tem a sainha. Nossa, olha que linda. E um tecido super gostoso. A blusa e outras composições que a gente faz também com essa família do preto e branco, que também ficam super sofisticadas. Gente, a coleção da Colt tá incrível. Tem que vir aqui ver. A gente tá aqui na rua João Penteado, número 740, quase esquina com a São José, do ladinho da Louvre, já esperando por você. Vem pra cá. A gente te espera. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba coltiqueberão. Te espero. Tchau. 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 Tchau.